Boa tarde ou bom dia ou boa noite na hora que você estiver assistindo o vídeo Campeão de Rally, Lender Rally, picape utilitário, esportivo, vai na terra, Sr. Nevela O caro de hoje na terra, Sr. Nevela, é o Mitsubishi Lancer, o Bruxo 8, lembrando que o Lancer foi o Campeão de Rally, 98 O seu motor, 2 itens de valvas turbo, da família Sirius, que gera 40.8 km 3.500 airpens e 280 cavalos a 6.500 airpens Motor dianteiro e tração integral, a pista Barcelona-Catalunha, traçada Rally Cross, ou seja, aproveitando o salto e por Rally Ou seja, um carro na terra do Casano Mauschi, na terra do Fernando Alonso Bom, boa velha ação E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?